Olá, queridas e queridos! O vídeo de hoje é para contar uma novidade para vocês. Gente, eu estou copiando a ideia do Felipe Neto, sim, estou copiando, mas irei aprimorá-la para o meu jeito, ok? A ideia é a seguinte, o Felipe Neto faz o... a cada um milhão de inscritos ele pinta o cabelo de uma cor, não é? E hoje, eu vim aqui para obter para vocês que se eu chegar a 10 mil inscritos nesse canal, tá? Quando a gente bater 10 mil inscritos nesse canal, mas lembrando que o canal tem que estar monetizado, ok? No momento eu não tenho nem mil inscritos e também não tenho... o meu canal também não é monetizado porque eu não tenho as 4 mil horas visualizadas, ok? Então assim, quando o meu canal estiver monetizado, quando eu bater 10 mil inscritos no canal e o canal estiver monetizado, já estiver recebendo, o primeiro pagamento do YouTube será para fazer a minha primeira tatuagem, sim! Eu irei fazer com 10k, com 50k, com 100 mil, com 400 mil, com 700 mil e com 1 milhão, e daí com 1 milhão a gente conversa de novo para decidir o que nós iremos fazer. A de 10k, eu prometo para vocês que vocês vão ajudar a escolher a tatuagem, tá? Eu tenho a ideia já, é uma coisa que eu já queria fazer da tatuagem, e eu já tenho a ideia do que eu quero fazer, mas eu ainda estou em dúvida entre duas opções, então vocês vão escolher entre as opções que eu... Quando nós chegarmos a 5k, 5 mil inscritos aqui no canal, eu irei fazer um vídeo, eu irei fazer um vídeo depilando o Lucas. Então, ele não gosta dos pelos dele, tá? Eu não gosto dos pelos, e daí ele sempre raspa, e eu falei que era mais fácil para ele depilar. Só que depilar dói, gente, vocês sabem? Quem é mulher sabe que dói para depilar. E quando eu dei a ideia da tatuagem, ele falou, faz um vídeo falando que quando você chegar a 5k, você vai me depilar o meu peito e barriga. Então, com 5k, nós vamos depilar o Lucas, ok? E assim, peito e barriga, e ele tem bastante pelo. Então, se inscreve aí, compartilha com seus amigos, ok? Manda para todo mundo, pede forças, porque quando a gente chegar a 5k, a gente depilar o Lucas. E com 10k, a gente vai fazer a primeira tatuagem em mim. Eu não tenho nada, gente, sou limpa. Nunca fiz, assim, morro de vontade de fazer tatuagem, mas nunca tive coragem e nem vim. Então, tá decidido que o primeiro dinheiro aqui do YouTube, 10k, vai ser a primeira tatuagem em mim. Ainda não sei onde eu vou fazer, não tenho ideia, mas sei o que eu pretendo fazer. Já pensei, já imaginei o que eu quero aqui para a Nu. E só estou em dúvida entre duas opções. Então, no caso, vocês vão ajudar a escolher, ok? O que foi agora? Nada, só ia falar que 1 milhão eu faço a tatuagem da maçã mordida na bomba escrita em YouTube. Sim. E eu vou gravar se acontecer isso. Ah, não vai acontecer. Então, não prometa. Não, estou falando sério. Se eu chegar a 1 milhão, você faz a tatuagem da maçã mordida na bunda? Posso. Escrito 1 milhão? Posso. Eu posso gravar? Pode. Então, tá. Tá aí o desafio, gente. Se a gente chegar a 1 milhão de inscritos nesse canal, ele vai fazer a tatuagem da maçã mordida na bunda e vocês vão me ajudar a cobrar. Então, vamos bater as metas aí. Vai lá. Já compartilha com seus amigos, porque eu quero ver essa maçã mordida na bunda dele, escrito YouTube. 1 milhão no YouTube. Isso eu quero ver, tá bom? Então, se inscreve aqui, divulga com os amigos, manda pra todo mundo, pra todo mundo se inscrever, pra todo mundo compartilhar e ajudar a gente a bater essa meta, ok? E é isso. Um grande beijo. Tchau.